E também por causa do avanço dos casos da Covid-19 na região, a Unicentro de Guarapuava adiou para o fim do mês o retorno das aulas presenciais. O retorno das atividades teóricas presenciais na Unicentro foi adiado. A princípio seria no dia 18 de janeiro, agora a previsão é que retornem no próximo dia 31. Para receber estudantes e professores com segurança, a Universidade tem tomado diversas medidas de prevenção. E é sobre isso que eu converso agora com o vice-reitor da instituição, o professor Ademir Fanfarribas. Professor, como que vai ser esse retorno presencial das atividades teóricas? O que nós fizemos foi prorrogar esse início das atividades para o dia 31 de janeiro em função do aumento de casos de Covid-19 na nossa região. A Universidade tem em torno de 7 mil estudantes, tem professores, funcionários. E pela responsabilidade que temos com toda a sociedade, nós não poderíamos fazer com que a Unicentro fosse um propagador deste vírus. E esperamos e temos a expectativa que isso possa ser normalizado, pelo menos amenizado. Porque pelo que vemos dos números, os casos são cada vez maiores, mas com menos gravidade, a gente efetivamente volte no dia 31 de janeiro, porque necessariamente precisamos do retorno. Nesse retorno, será pedido o comprovante de vacinação? Sim, nós estamos pedindo o comprovante de vacinação para toda a comunidade. Professores, agentes universitários, funcionários, assessores, terceirizados. E isso também com o objetivo de motivar as pessoas a se vacinar. É isso, professor. Muito obrigada. Lembrando que as inscrições para o vestibular 2022 na Unicentro também estão abertas. O prazo é até o dia 30 de janeiro e o valor da inscrição é de R$ 150,00. A Unicentro tem hoje 1.254 vagas, distribuídas em 40 cursos, que ficam lotados nos três campos universitários e também nas unidades avançadas. De Guarapuava, Maíra Machado, para o Jornal Paraná em Pauta.